Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática No vídeo de hoje vamos falar sobre moedas de prata que muitas vezes passam aí despercebido nas mãos dos novos colecionadores Que ficam muito focados aí em moedas do plano real Então pega um papel e uma caneta porque serão muitas as informações Então bora para o vídeo Música E se você é novo aqui no canal e não está participando dos nossos sorteios Fica ligado porque tem um sorteio a cada 5 mil inscritos aqui no canal Totalizando mais de 5 mil reais em prêmios Até atingirmos 100 mil inscritos e abrirmos outra atividade Então não perde tempo e participa, primeiro link na descrição, beleza? Bom, vamos lá Falando sobre as moedas de prata nacionais Temos aí as mais famosas, por assim dizer, que são as moedas mocinhas, tá? Que totalizam aí uma coleção de 9 peças E todo mundo já sabe que toda coleção sempre tem aquela peça mais difícil, né? E aqui se enquadra a pecinha de 34, tá? Então fica ligado nessa coleção, uma coleção como essa completa, MBC Já está custando 300 reais E se for flor de cunho vai para 800 reais Esses são os valores médios, tá? A gente sabe que na prática do mercado esses valores podem Serem bem maiores do que os mencionados aqui A partir dos catálogos lançados aí em antemão, tá bom? Bom, vamos lá Então uma outra peça que é muito histórica É a pecinha de Santos Dumont, né? Por quê? Porque nada mais e nada menos Ela é a última peça de prata Que circulou dentro do território brasileiro Então isso marca a história Essa peça já está entre 90 a 140 reais Dependendo sempre do estado de conservação Eu repito, é a última peça de prata Que circulou em território brasileiro Então assim, é um marco histórico Vale a pena ficar de olho aí, beleza? Uma outra peça que na verdade faz parte de uma dupla É a moeda ou a dupla de 150 anos Da independência do Brasil, tá? Essa peça de 20 cruzeiro isoladamente Já está em torno aí de 100, 120 até 140 reais Dependendo sempre do estado de conservação Porém, todavia contudo No entanto, nós temos também um estojo oficial Da casa da moeda com o casal aí Comemorativo de 150 anos Que dá em torno aí de 180 a 200 reais Exatamente E lembrando que só o módulo maior De 20 cruzeiros É que é uma moeda de prata, tá certo? Então vamos lá Vai vendo aí que as moedinhas de prata Às vezes passam despercebidas Por muitas e muitas pessoas Uma outra pecinha pouquíssimo vista É a moedinha também comemorativa Ao primeiro centenário da independência Mas atenção, tá? Essa daqui é prata Temos aí o módulo menor de 500 O módulo maior de 1000 E essa aqui de 2000 réis, tá certo? De prata Uma pecinha como essa já está a 100 reais soberba E 170 a 200 reais Uma pecinha flor de cunho A gente sabe que na prática do mercado Só uma soberba aí já está acima de 150 reais Porque é uma peça muito interessante Muito valiosa E muito difícil de ser encontrada, tá? E faz parte aí do trio, né? São três peças do primeiro centenário da independência do Brasil Módulo menor, módulo maior E a pecinha de prata Existem algumas outras estrangeiras também Que eu não vou me ater muito tempo Mas que por motivos de comércio Por motivos de turismo Também circulam dentro do território brasileiro E às vezes muitas pessoas nem sabem Que são moedas de prata, tá? Então vale a pena também Ficar de olho nessas peças Existem catálogos específicos sobre ela Que eu posso estar trazendo em outro vídeo, tá? Uma outra pecinha E aí tem uma série, né? Tem a prata do Juscelino Kubitschek Do Ayr Tocena Mas uma outra pouco também vista É essa pecinha de 2000 cruzeiros Do Beija-Flor, tá? O Beija-Flor aí que ficou em evidência Por causa dos 25 anos do Plano Real Que foi cunhada a moedinha do Beija-Flor E essa daqui está na caixa original Com certificado Peça essa que varia de 250 a 300 reais, tá? Pecinha com o papel oficial certificada O próprio material de dentro da casa Da moeda do Brasil, beleza? Então essas são algumas das peças Que por muitas vezes Passam despercebidas Peças dos colecionadores em eventos Em grupos de colecionadores Em feiras numismáticas Ou do colecionismo em geral São peças que são historicamente importantes São peças bonitas Mas que passam despercebidas Por um grupo de colecionadores iniciantes Que ficam sempre muito focados Dentro do Plano Real E acabam deixando passar Peças anteriores ao Plano Real Ou não circulantes Que de certa forma são encontradas Aí nos grupos e nas feiras Mas as pessoas deixam passar despercebidas Mas a partir de hoje Você que assiste o canal Ciência Numismática Não vai deixar essas peças Passarem despercebidas Porque sabe que são importantes E significativas Para qualquer coleção, beleza? Deixa no comentário A tua opinião sobre os valores, tá? Não deixa de comentar A tua opinião é muito importante Quem é antigo aqui no canal Sabe que aqui Nós construímos conhecimento juntos A partir do conhecimento de vocês Juntando com o meu E aí a gente vai conhecendo cada vez mais, beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo E não esquece de participar Dos nossos sorteios, galera Oportunidade única para todos vocês Mais de 5 mil reais em prêmios Um sorteio a cada 5 mil inscritos Até atingirmos aí 100 mil inscritos E quem não acompanha a gente no Instagram Acompanha a gente também por lá Porque tem muita coisa Que eu só coloco no Instagram, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo